Ó gente, agora é de noite já, anoiteceu, eu não tava em casa, mas eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês o que eles fizeram. Ó, aqui ele tirou a régua, não sei se ele fez alguma coisa, porque eu não tava em casa, daí eu não vi. Ó, tá a pérola. Tirou a régua, tirou os cavaletes que estavam aqui, que estavam na frente. Ó. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês de noite aqui. Ó, aqui é onde ele já tinha feito, né, que eu já tinha mostrado. E lá, lá na ponta lá, onde ele tá fazendo. Lá em cima, onde ele tá fazendo. Só que não dá pra vocês verem, né. Depois que ele tirar as madeiras, o andame aqui, vocês vão conseguir visualizar bem. E daí lá dentro, eu acho que eles não fizeram nada. A pérola já subiu, né. A gente vai olhar aqui. Mas eu acho que... Que não mexeram aqui, não. E... Ela já deve tá lá embaixo, eu acho. Tá aqui ela, ó. Aqui tá ela, gente, ó. Daí, então, só pra mostrar pra vocês, né. Que tá assim. Daí amanhã, que eu puder gravar, eu mostro pra vocês daí. Tá? Senhor... Tá louco. Olha, aqui, gente, ó. Ele veio pra cá. Como eu falei, aqui não sei o que ele fez, né. Mas alguma coisa eles tão fazendo. Porque agora ele colocou os... Os cavaletes aqui, ó. Tá no zoom. Ó, colocou aqui os cavaletes. E daí tá fazendo ali agora, ó. Vou subir aqui na escada pra mostrar pra vocês, ó. E aqui também, ó. Aqui agora, hoje, vocês vão conseguir ver, visualizar. Porque ele baixou a... Aqui o andame, né. Que tava lá em cima, ele já tirou. Botou mais pra baixo, ó. Daí ali, onde ele tava fazendo agora de manhã, ó, ali. Tá vendo que tá úmido? E daí lá em cima, ó. Ele também já fez. E daí lá dentro, nem vou mostrar pra vocês. Que muito provavelmente eles não fizeram nada lá. E... Mas daí é isso aí. Hoje tá bem bonito. Então, sol. Vamos ver se eu consigo mostrar o sol. Não sei se vocês vão conseguir ver. Hoje tá bem bonito o dia. Então, um vento maravilhoso. E um sol muito bom. Ó. Daí foi isso. Ele fez. Tá? Ó, gente. Ontem eu esqueci de gravar pra vocês. Tava tarde, já. Ó, daí ele fez ali, ó. Botaram de novo o estacão andando ali. E lá ele tá finalizando. Ali depois eles vão fazer a janela do banheiro. Ó. E aí depois eu mostro direitinho pra vocês. Porque eles estão aqui. E aí depois eu mostro. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Porque depois eles vão trocar aqui a janela do banheiro, ó. Então, esse aqui é o antes. E depois que eles trocaram, eu mostro depois pra vocês. Eu ia lavar o banheiro agora. Mas eu vou deixar pra limpar depois, né? Porque como eles vão trocar aqui. Vai fazer bastante sujeira. Daí depois eu... Depois eu limpo. Mostro pra vocês bem limpinha. Já na minha trocada daí. Ó, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, ó. Eles deram uma limpada aqui, ó. Tiraram um pouco daquelas madeiras. Aquelas coisas que tinha aqui. E... Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eles colocaram, tiraram todas aquelas madeiras que tinham. Que estavam lá em cima. De andame. Madeira que tinha lá. Colocaram tudo aqui, ó. Colocaram os cavaletes. Eles não vão usar agora mais, eu acho. E empilharam tudo aqui, ó. E limparam o chão também. Ó, ficou bem limpinha. Ali colocaram as madeiras menor. Colocaram os bag, ó. Arrumadinho. Limparam aqui que tava bem sujo. Eles limparam. E deixaram os dois carrinhos aqui. E... Aqui tem um pouco de material, ó. Tá? Aqui tá o suporte que eles usam pra puxar no balde. Aqui tá a torneira. Agora nós vamos lá no fundo. Pra... Aqui é a coisa que eles estavam usando agora, ó. Agora a gente vai lá no fundo pra ver. Vem, Pérola. Chamei a Pérola pra ela ir com a gente lá. Ó, aqui ele já tirou também o... Os cavaletes que tinha aqui, ó. E aqui ele tá arrumando pra deixar bem retinho, ó. E daí depois lá... Nessa parte aqui eles vão fazer, ó. Vão deixar do mesmo tamanho do muro aqui, ó. Tá vendo aqui? Lá tá mais baixo, ó. Eles vão... Acho que vão deixar da mesma altura, ó. Então aqui ele tá arrumando pra ficar bem parelhinho, né? Vou ver se a gente consegue passar aqui. Ó, aqui eu acho que depois eles vão tirar também esse andai. Vem, Pão. Vem. Ó, aqui ele tá... Era isso que ele tava fazendo ali. Aquele dia que eu não sabia o que ele tava fazendo. Ele tava... É... Arrumando o muro, né? Porque tá assim, ó. E... Daí ele tá... Continuando, né? Ó, e aqui tá assim, ó. Agora dá pra mostrar bem pra vocês. Ó, ali ele finalizou. Arrematou. Ali também. Ó, lá em cima também tá rebocadinho já. Acho que hoje de tarde eles tiram já esse... Esse andai aqui, né? Gente, olha a minha porta. Vocês não vão conseguir visualizar aí. Mas tá muito sujo. Tá com bastante... Esse dia eu limpei. E tá com bastante massa. Pois agora, a hora que eu descer, eu vou mostrar pra vocês. Ó, daí aqui também ele tem que fazer, ó. Né? Arrematar. Vamos lá? Sabe? Vamos ver aqui. Ó, aqui ele já começou a... A tirar alguns... Alguns... Pedaços do... Do andanho. Vamos ver o que tem por aqui. E... Vamos dar uma olhada aqui no banheiro. Ó, que eles deram uma limpada, ó. Organizaram. Botaram meu varalzinho. Ó. Eu acho que também de tarde, de repente, se eles não fizerem outra coisa, é capaz de vir aqui. Fazer aqui. Mas acho que hoje eles vão ficar lá por fora mesmo. Deixa eu ver aqui. É, mas tem bastante altura até. E depois vai sobe um pouquinho mais que vem o piso, né? Ele tem que ficar mais baixo, que é... O box, né? Aqui tá pirulita. Hoje tá um dia muito bonito. Tem um sol. Muito bonito hoje. Vou filmar mais uma vez aqui pra vocês. Me contem aí o que vocês estão achando do serviço deles. Eu acho que tá ficando bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como tá sujo, olha. Tá vendo? Agora vocês conseguem visualizar, né? Tá bem sujo, ó. Com bastante massa. Tá vendo essas pontinhas brancas aqui, ó? É tudo massa, ó. Tá bem sujo o vidro. Ó. Mas daí... Depois quando eu limpar eu mostro pra vocês também. Só que de repente eu faço um vídeo separado, né? Limpando o vidro. Tá? Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON